Coloquei. Caralho. Coloquei nada, cara. Mas você tá com um filtrozão. É o filtro, é o filtro. Nossa, velho. Então, ele consegue bike com desconto, entendeu? É, o feio caiu. Ô, sensoeira, o Japão me indicou pra receber esses produtos. Eu vi que você recebeu também. É bom, hein? Me indicou também, mano. É absurdo, velho. Ó, vou até deixar aqui, galera. Chama, e aí? Quem quiser, ó. É absurdo, não. Se o desinchar entrar aqui, deu ruim pra mim. Mas, ó. Rapidão, rapidão, ó. É que eu falei pra mulher, sim, que eu tava fazendo a divulgação do desinchar, né? Mas é diferente, pô. Mas os dois são chá, não são? Não, desinchar é outra coisa. Bom, galera. Vocês devem estar se perguntando o que vai acontecer que tá tendo falado. Hoje a gente tem um recado muito importante pra dar sobre o Jinguete. E, então, se você tem um amigo aí que acompanha a gente, vai no aviãozinho, manda ele entrar aqui na live, porque o assunto é sério. E hoje, até as 10h45, a gente vai soltar essa grande novidade no canal. Mano, que notícia, hein? Eu não vou falar, eu não tenho nem coragem. Você fala, Lu. Infelizmente, às vezes, a gente tem que dar notícia ruim, notícia boa. Mas é uma bomba que vai mexer com o YouTube, mexer com as estruturas. Então, fiquem aí até o final. Enquanto isso, mandem perguntas, mandem resenhas aí que vocês querem saber que eu e o Diego vai mandando bala aqui. Você tá um verdadeiro Faustão, o Gugu, o John Kleber, você tá demais, velho. Para, 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 para. Ai, ai. Cadê o boné da Fala Abaixo? Tá ali, velho. Tá ali, tá ali. Mano, eu curto o boné pra caramba. Os caras não mandam um boné, ó. Um boné. Fala Abaixo só manda pro Igor, só. Qual é a bomba, fez, Catone? Fica aí até o final pra você saber. É embaçado, hein? O que vocês acham que é? Já dão uma pista. É sobre o canal. Tem a ver com o Ging Street. Oi, ó. E aí, Lu, conta alguma resenha de jogo fechado. O Diego pode contar melhor, velho. O cara já jogou com o Conócio Gaúcho. Jogo festivo dele não é jogo festivo fraco. É Neymar. Mal pro nível. Conta uma resenha aí, Diego. Ah, uma resenha da hora. Foi quando... Pode ser uma da hora, tipo, que eu fiquei bem puto. Pode. Bem puto mesmo. Qualquer. Beleza. Jogo do Ronaldinho. Aí os boleiros no bestiário. Quem é que tava, mano? Era um cara lá, amigo do Assis. Que é irmão do Ronaldinho. Começou. Você joga do quê? Aí o Denilson. Ah, bota fulano ali na lateral. Foi montando o time, mano. Zagueiro. Mano, só os boleiros. Ataque, ó. Só pra você ter uma ideia. Tipo, do meio campo pra frente, era Falcão, Ronaldinho e Denilson. Aí vinha Fabiano. Tá ligado? Fabiano, que é o genro do Luxemburgo. Boleiro. Amaral. Quem mais jogou? Lúcio Cipacho, que jogou. Só que ele tava no outro time. Eu não lembro quem era o nosso zagueiro, mano. Caraguinho que era o nosso zagueiro. Mano, elano, cipataba, só boleiro. Aí, os caras chegam e falaram assim, mano, volante, o Diego, que ele joga de volante. Nas peladas, os caras jogam de volante. Aí eu falei, mano. E no banco, mano, artista, youtuber, tá ligado? Os caras nada a ver. Aí, de volante, Diego. Não, os caras nada a ver. Porque era um jogo de, tipo, esboleiro ali. Eu entendi. Aí, beleza. Eu falei, eu jogo? Aí, eu entrei no túnel e falei, caralho, mano. Olha o time. Eu vou ser titular no meio desses caras. O Pacanibu tava cheinho. Tava cheio. Aí, mano, vai começar o jogo. Tipo, o Fabiano, genro do Luxemburgo, falou assim, Ô, Diego, vem pra zaga. Eu falei, tá louco. Ele tava de zagueiro. E ele não é zagueiro. Ele é, tipo, um segundo volante e tal, na minha posição. Não, não. Os caras me colocaram aqui de lateral. Aí, eu troquei com fulano. E eu, só que eu não quero na lateral nem na zaga, não. Vem você. Eu falei, caralho, mano. Aí, eu fui lá pra lateral esquerda. Falei pro cara, mano. Você que tá na lateral. Volta pra zaga, mano. Porque eu não jogo de zagueiro. Aí, beleza. Troquei de lateral. Quem que era, mano? Caralho, velho. Era algum zagueiro conhecido, mano. Não, não era zagueiro. Ele era... Puta, quem que era? Depois eu vou lembrar e eu te falo. Beleza. Consegui não lembrar, mano. Aí, beleza. Rapidão, Lu. E é bom que a live tá subindo. Que a galera tá gostando. Aí, com 10 minutos de jogo, sai Diego. Não, isso aqui, mano. Eu consegui roubar uma bola. Toquei no Falcão. Falcão do... No Denilson. Falcão foi uma tribulação dos três lá na frente. Mas eu roubei a bola. Eu tenho vídeo disso. Eu tenho vídeo eu roubando a bola que era do... Do moleque que joga na base do Santos. O Nicolas. É. Eu roubo a bola dele e tal. Toco nos caras. Pum. Gol. Do Falcão. Eu tenho esse vídeo. Muito fera. Fá que em boas a delírio. Vá a delírio, mano. E os caras ficam em uma hora entre eles. Aí eu tentei chegar a tempo e não consegui sair na foto. É lógico. Você já imagina. Ele é o Correio lá da lateral. Aí eu vou abraçar os caras. Os caras já estão quase no meio do campo aqui. Rodinha fechada. Não deixou sem trato. Não, não rolou. Não rolou. Aí quando eu volto, mano. O juiz. Vem, camisa. Sei lá. Camisa que eu joguei. Aí eu falei. Mano, nem tem tanto cara assim pra jogar. Por que que eu vou sair? Aí entra quem no meu lugar, na lateral, com 10 minutos de jogo? O Whindersson Nunes. Com uma mochila rosa. Com uma mochila rosa nas costas. Aí eu falei assim pro cara, mano. Eu falei. Porra, mano. Eu nem joguei, velho. Joguei 10 minutos. Aí o cara falou. Diego, ele tem um voo daqui a pouco. Ele só vai jogar o primeiro tempo. Eu falei. Mano, então por que que ele não começou e falou lá no vestiário? Aí eu falava que ele ficou se trocando na resenha e não falou nada. Beleza. Aí eu o tempo todo. Vou voltar. Vou voltar. Acabou o primeiro tempo. Um cara que tava olhando o time e não me colocou de volta. Aí no segundo tempo. Quando tu botou todo mundo que já tava. Aí como eu tinha sido o primeiro a sair, eu voltei. Mas, mano. Pensa. Do time dos caras. Todo mundo saiu. Do meu time. O Ronaldinho saiu. O Falcão já tava no vestiário. O Denis já tava no vestiário. Só entrou os youtubers. MC Livinho entrou. Ele pegava a bola. Não tocava pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém. Mano. Sem zoeira. Eu entrei e começou a chover. E a galera começou a ir embora do estádio. Que já tava no final. Aí na moral. Saí do jogo, mano. Puto, 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 mano. Mas joguei 10 minutos com os caras. Essa resenha aí. Eu joguei com os caras. Mas joguei 10, 15 minutos no máximo. Caraca, mano. Perdeu a posição pro Henderson. Tá. Tá de sacanagem, né, velho? Você sabia dessa história? Eu já tinha contado pra você, né? Pra mim, já. Cara, que resenha, mano. Que resenha. Ô, Djetão. O Djetão é resenha, velho. Djetão tem muito estranho pra contar. Conta da maquiagem no programa do Jô. Eu ia ser raro. Isso era um dos caras. Puta, amanhã eu vou... Você não vai contar resenha? Eu conto. Eu cheguei no programa do Jô Soares. Jô Soares. Jô Soares. Calma. Pra maquiar e tal. Ela falou, meu, você não precisa de maquiagem, ó. Você tinha perfeito. Acabou. Essa história não. Ou seja, mano. Foi a história... Deixa eu falar. Foi a história mais ridícula que o Strutzi e o Japo inventou, mano. Nossa. O Japo é contador, né? Nossa. Eu tenho uma resenha da hora, inclusive, com o Scatone. A gente foi jogar lá. Eu fui jogar, né? O Scatone foi tirar foto minha. Meu fotógrafo. Lá em Jundiaí. Nenê. Neymar. Pá. Aí, joguei. Lá joguei com os caras. Foi da hora. Caiu o carro. Aí, quem? O Whindersson Nunes. Chegou. Meu pior pesadelo. Vai pra São Paulo? Falei, vou. Vou de carona com você. Aí, foi eu, Scatone e o Whindersson Nunes. E o Scatone no banco de trás. Ô, Whindersson. Desculpa pedir. Pode passar seu WhatsApp? Aí, eu dirigi aqui, meti aqui, assim, ó. Não, não, não. Não faz isso, velho. E o pior. O Whindersson Nunes, o tempo todo. Eu, na estrada, voltando. 140, né, pai? Chinelando. E o Whindersson Nunes aqui, ó. Só no celular, mas aí eu não trocava uma ideia, velho. Jura, meu? Aí, eu zoava, velho. Tá na hora esse celular aí, pá. Dirigindo. Conversando aqui e tal, não sei o que lá. Caralho, não deu uma moral pra você. Não, mas eu falei pro... Ó, o Scatone falou o dia que ficou puto. Eu falei, eu falei. Fê, faz isso não, cara. Pedir o WhatsApp do cara, mano. Faz fã. Ele tava ali com nós, mano. Eu falei. Ele falou, o dia que ficou doido. Eu meti pra ele e falei assim. Não, não, não. Só passar o WhatsApp, não. Porque ele começou nove. Nove, três, quatro, meia. Ô, o Whindersson é seu pior pesadelo, então? Ah, mano. Não, não é. Não tem culpa, né? Ai, cara. Eu vou te ver resenha, mano. O Fê tá falando que eu fiquei puto, mas não do WhatsApp. Do quê? De ele não trocar ideia com nós, Fê? Porque ele ficou, mano. Fazendo desafio. O Diego versus o Whindersson, os caras. Então, conta a resenha do Face Catone e da verificação, então. Puta. O Face Catone, que é esse maluco que tá online aqui, que ele é repórter juvenil de um quadro que, de vez em quando, a gente faz no Ginga. É, não é mais, né? O cara nunca mais quis gravar. Tá uma perna desgramada. É. Puta, o Felipe é foda. Aí, eu... Já tô indo, mano. Ele veio pedir, porque a minha conta é verificada no Insta, ele veio falar como é que faz pra verificar a conta. Eu falei, mano, eu conheço o pessoal do Insta, tem que mandar um áudio dizendo o seu nome, o seu... sua idade. E pedindo, galerinha, eu queria que o meu Instagram fosse verificado. Não sei o que lá. Tamo junto, tal. Eu falei pra eles, tem que ser descontraído. O maluco, ele fez um áudio. Fala, galera, aqui é o Felipe Scatoni e eu quero a minha conta verificada no Instagram. Tamo junto, galerinha. Mano, como que ele cai numa dessa? Fala pra mim, como que ele cai numa dessa? Duda, né, mano? Duda. Apesar que o Lucareto também já cai numa dessa. Ah, não cai, não. Tem prova? Não tem. Infelizmente, não. Então, não cai. Então, não cai. Ô, rapidinho, só mandar um salve pro Rian, mano, direto do hospital lá. E a gente assinou a camiseta pra ele lá, lembra? Ele tá aí, ele tá aí? Ele tá online. Tá online, Rian. Mano, tudo de bom pra você, mano. Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, velho. Precisa da gente, tamo aqui, hein. Aí, eu vi o Pedro do Grêmio também, passou aqui mandando um salve, mano. Tá, passou aqui, mano. O comentário vai passando a milhão. Pedro, tamo junto, irmão. Esse é monstro, hein, mano. Ô, sabe o negócio que eu aprendi que eu vi numa live da hora? O quê? Pessoal, dá o coraçãozinho aqui, ó. Que da hora, ó. Vai subir um monte, ó, Bruno. Dá o coraçãozinho aqui, galera. Ó, 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 ó. Tá muito louco, velho. Aprendi. O cara descobriu o coração... Oi, oi, oi. O cara descobriu o coraçãozinho agora, velho. Olha que louco, olha. Tá tendo jogo do Flamengo agora, velho. Nem sabia. Ô, eu tô quase no joga já e fazendo a aposta do CS, mano. Tô fora. Lu, conta a resenha do arroz com amêndoas. O que, Matheus? O Scatone. Scatone? Ah, Scatone, você tá sem moral, mano. Você tá sem moral. Mas essa resenha é boa. Vou contar pra galera. Conta, conta. Eu, mano, sou humilde de tudo, gente. Questão de comida, essas coisas, nem... Mano, coisa chique. Você não pode ficar falando que é humilde. Mas eu sou. Coisa chique não é, mano. Não é sacado. E aí, mano, eu entrei pra Adidas, né? Ganhei o patrocínio da Adidas. E aí, no primeiro... No primeiro jantar com o diretor da Adidas, assim, os caras me convidou e falaram vamos sair pra jantar que a gente vai conversar. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vamos sair pra jantar e conversar. Aí chegamos e, aí, Lu, você quer comer o quê? Aí eu falei assim, ah, vamos comer um hambúrguer, né? Os caras olham pra minha casa e falaram você tá de sacanagem, né? Desde que eu escolhi o restaurante. Beleza. As caras escolheram o restaurante maior chique, mano. Nossa, cheguei lá no restaurante maior chique, o restaurante. Pô, eu não sabia nem me portar no lugar, mano. Juro. Eu não sabia se eu colocava o guardanapo aqui, se eu colocava aqui. Aí, suave. Então, eu vou lá na resenha, mano. Aí o cara falou assim, o que você quer comer? Aí eu falei assim, ah, mano, pede aí o que vocês... Pede aí o que vocês comem, normalmente, né? Eu não sabia o que você quer ir, mano. Eu olhava o cardápio assim. Ah, você é louco. Aí os caras pediam, mano. Aí começam a chegar os bagulhos. Aí, mano, vem o bolinho de grão de vinho, arroz com amêndoa, assim. Mano, só a cara que era boa. Eu lembro você mó quietinho, mano. Eu, mano, eu tava chegando, né? De mansinho. O primeiro jantar com os caras da Adidas, com o diretor, né? Eu falei, não vou falar. Você lembra nós mó empolgado? Mano. Aí eu falei, beleza. Comecei a comer, pá. Aí só a carne descia, mano. Só a carne. Mas fingi que tava da hora, né? Não ia falar que tava ruim, ia pedir outra coisa. Beleza. Terminou o jantar. Fui pra casa. Aí já mandei o áudio pro Diegão. Falei, Diegão, os caras tão loucos, mano. Pediu arroz com amêndoas, e a Adidas, e o que que é isso? Pô, era mais fácil a gente ir no Burger King comer dois por quinze, mano. Tô morrendo de fome. Eu lembro, mano. O que aconteceu, eu peguei esse áudio do Lu, mandei pra Adonias, mano. Em cinco minutos, o Adonias fez um rap. Uma música, um funk, um funk, um funk. Um funk do Lu, mano. Caraca, mano. Ô, não dá, creio. Comida pra mim é... Ovo. Aí chegou lá, mano, bolinho de grão de bico. Tá de sacanagem, velho. Eu não ia falar nada, né? Fiquei quietinho. Falei, tá da hora a janta, pá. Depois o Diego traíra, mandou pros caras da diretoria. Traíra. Traíra. Puta, mano. Caraca, mano. A gente dava risada nessa música, hein, mano. Arroz com amêndoas. Prefiro o BZK. Prefiro o BK, mano. Dois porquês. É, louco. Essa risinha é boa, hein, mano. Ai, ai. Diego, manda um salve de novo a você. O Caneta não gravei, bro. Eu tô com mal fome, mano. Você jantou? Você treinou jantou já? Uhum. Eu vou cair pra ducha e vou comer alguma coisa, mano. Comer uma sapadinha, milho. Ô, o aparelho. Sabe o aparelho? Uhum. Fez duas aftas. Um em cada canto aqui, ó. Sério? Doendo pra caramba, mano. Faltou quantos pra você? Chegou na metade agora. Pra mim faltam uns 18 ainda. Nossa. Treino foi fera hoje com o dia. O dia tá de parece, mano. Tá? Acho que sim. Ô, galera. Rapidão. Todo mundo tá online aqui. Todo mundo. Todo mundo. Tem 154 pessoas, mano. Pega aqui e manda essa live pra alguém. Pode mandar. Manda pra algum camarada. Mas todo mundo. Ó, o Felipe. Ó, o presidente do Magnus. Felipe aqui, ó. Será que teremos Magnus versus América? Printei. Printei. Felipão. Arrepiei agora, velho. Eu vou começar a treinar agora, velho. Ah, não. Você é maluco, mano? Se tá aqui, Felipe versus Fred e Magnus. Felipão. Falando sério agora, Fê. Muito da hora. Olha ele metendo no olhinho, ó. Muito da hora essa ideia. Dá um vídeo muito legal, mano. Muito legal mesmo. A gente pode pensar e esperar passar isso aí. Vamos trocar uma ideia, mano. King Street versus Fred. Desimpedidos. Mas, tipo assim... Ah, depois eu te falo, Lu. Porque eu já ia falar uma tática de jogo já. Então é melhor não falar. Se a gente joga no 2-2, tá ligado? Depois eu falo. O Felipe tá aí. Aí o Felipe vai falar pro Rodrigo. O Rodrigo, mano, tá ligado? Que eu pedalo. Eu não dou coisa. Magnus tem time forte. Vai ser embaçado. Pô, eu tava conversando com algum parceiro, mano. Quem que era? Ah, era um moleque que me adicionou no... Me adicionou. Me segue no Insta. Ele falou que o time do Coelho, do América, é bom, mano. É bom. Que tem um moleque que tava jogando na China, agora voltou. Vamos fazer estádio de independência, igual fizemos no Mané Garrincha. Já pensou? Bem louco, hein? Isso dá uma ideia top, hein? O estádio de independência é o do América? Uhum. Vou voltar lá. O João já tá conversando com o Felipe, já. Já gostei da ideia, cara. João da América. Aí, galera de BH, não vejo a hora de encontrar vocês aí. Será que os caras vão recepcionar nós no aeroporto? Lá, já pensou a galerona no em BH. É. Lou Caneta. Imagina. Só que, ó. Jing Street entre campo, a galera se levando. E Lou Caneta. Ó, já apareceu. Já apareceu. O cara é que é piado, mano. Já tá alinhado já, hein? E pelo jeito, os caras tão mexendo os pauzinhos lá, hein, mano? A gente já tem que começar a xingar o Fred, já, tá ligado? Pra criar um... Uma rincha. Uma rincha, mano. Uma rivalidade. Aí, Fred. Só aqui, ó. Malu. Pá. Gordão. 4x4 o jogo. América versus Magnus. Pênalti, eu bato. Faltando... Não, calma. Faltando 10 segundos. Contra-ataque do Magnus. Fredão. Vai sair cara a cara com o goleiro do América. Só que você, treinando, fino. Chegou a tempo. Tesoura ou não? Fredão é meu amigo. Mano, a moral. Meta a mãozona. Um. Roubei a bola. Jogo no Japa. Pisadinha. Já deixa o Rodrigo já... Caindo. Não. O Rodrigo... Lembra o Pixote que fez um bagulho assim, ó? A perna que o Japa fez? Tem o vídeo da capoeira. E o Japa falou assim, ó. Ouve meu conselho. O cachorro vai pipocar pro coelho. É a música. Ouve meu conselho. O cachorro vai pipocar pro coelho. Caralho. Sensacional. Toquei no Japa. Japa pisadinha. Jogou em você. Você, ó. Leozinho, tá vendo? Sabe o Leozinho, né? Revelação. Puliu no Leozinho. Caralho. Aí o Leozinho vai pôr a mão na cabeça. Puta, caí no meu próprio drible. Mas faltava 10 segundos só, tá? Então, nisso falta um. Falta um. Quando toquei em você, quando o Japa tocou em você, falta um segundo. Você sope de calcanhagem e go pra trás. E eu... Aí eu faço aqui a tatuagem. Zero segundos, mano. Zero, 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 zero. Ai, caralho, que caralho. Gol do pai. Gol do pai. Esquece. Mano, você é bestaio. Caralho. O Fred fez o meu número na tatuagem ali. É verdade, hein? 33. Isso é verdade. Galera, daqui 4 minutos a gente solta a super notícia. Ô, 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 Lu. Depois vamos conversar sobre aquela fita lá mesmo? Vamos? Ô, Rodrigo, é embaçado, hein, mano? Uma vez joguei foot set com ele, mano. Vai fechando aqui na marcação, mano. Eu tava decidindo. Ele ia ser louco, cara. Bicho, é bravo, mano. Isso joga muito, mano. Eu não sei como o Japa, mano, arregaçou aquele dia, mano. É, adeus, mano. Tava inspirado, velho. Não tem como, mano. Você não tava nesse jogo dele, né? Não tava. Eu não fui chamado. Ô, vamos começar a dar uma piçada. Tá ligado o emoticon do coelho? Já comenta aqui. Todo mundo comenta coelho. Coelho, coelho, coelho. Não é pra escrever o coelho, não. Vamos só mostrar que a gente... Não, eu quero saber isso. Vocês vão torcer pro coelho ou pro cachorro? É isso que a gente quer saber, tio. Aí, ó. Quem tá com a gente aí, comenta coelho, filho. Vai. Mas também, se vocês estiverem com o cachorro, depois não vão chorar, falando que tava com o coelho, quando a gente ganhar. Entendeu? Essa é a fita. Ah, galera. Comentando coelho. Coelho, coelho. Tá com a gente, mano. É ginga, filho. Ó, o Amaral tá aí, ó. Ali é o Amaral. Ó, monstro, dá do treino. Olha o Rodrigo Traíra, tá com o cachorro, falou. Rodrigão Traíra. Rodrigão Traíra. Deixa eu ver. Não dá pra expulsar ele da live, não? Não. Ou, quem quiser, quando acabar a live, vá lá no Instagram do Magnus. Tô zoando, tô zoando. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Felipão tava aí. Vá lá no Instagram do Magnus. Marca arroba gingstreet, gingstreet. Arroba Fred. E mete um monte de coelho, ó. Que nem o Antônio fez aqui, ó. Um monte. Vamos começar a atiçar isso aí, filho. Fechou? Cachorro só o do ADV da Leopoldina. Mas depois, depois que acabar a live, todo mundo vai lá, arroba Magnus Futsal. Aí vai lá nos comentários. Arroba Fred e um monte de coelho. Ninguém vai entender nada, filho. Vamos arregaçar de comentário. E marca o arroba gingstreet também. O que o Japa quis dizer nisso aí? Chutar cachorro morto? Sei lá. Sei lá também. Os caras já estão... Ouve meu conselho. O cachorro vai botar pro coelho. Vai pegar essa porra. Quem inventou essa? O Japa, galera. Só que geral tá fazendo. Sensacional. Sensacional. Sabe que eu gosto do uniforme da América? É bonito, eu acho, mano. A cor. É louco. É muito louco. Você tem fácil a camiseta aí? Acho que sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aê, gos parado. É isso, mano. Achei que tinha a face, mas não tô achando não. Tá tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, tô ligado, Rodrigão. O Magnus é embaçado. Eu tô brincando. Aqui é resenha só. Esses caras são profi, né, mano? É louco. Lá, o único novo, sim, profi é o Fred. Aqui seria aí o Japa e o Lu, né? Mano, eu não sei onde tá, não. Não achar. Ó, o Japa, diferente é o craque quente da Adidas. Mano, sem zoeira. Amanhã eu vou soltar de TBT essa história do craque quente. Eu vou dar print na tela, eu vou dar print dele perguntando sobre o evento da Adidas. O que acontece? O Rodrigo, meu parceirinho aí, ó. Aí ele calmou, Japa. Ele veio me perguntar se tava rolando o evento da Adidas. Eu falei, tá, mas só pra alguns selecionados. Tem que mandar um áudio e tal. Ele mandou um áudio. Hoje, meia-noite. Meia-noite já pode. Já TBT meia-noite, né? Meia-noite, já é. Nossa. Olha o avô. 10 e 45. Vai, Digão. Solta a bomba aí. Difícil falar nesse momento? Se quiser, eu falo. Quer falar? Sei. 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 Não, não. Para, Luiz. Para ficar um clima melhor. Para apagar. Para apagar. Mais uma. Mais uma, vai. Não, não. Para. Para. Aí. Clima pesado. Vou pôr uma música aqui. Clima tenso? Então, pera aí. É, galera. Chegou o momento. Música. Música de suspense. Pera aí. Tá quase. Vamos ver se vai. Mano, não era essa música, mas foi sem querer. O cara meteu uma pantera cor de rosa, mano. O cara tá de sacanagem, velho. Pô, coloca aí uma música de suspense. É só colocar música de suspense. Era para ser... Tantantantã, sabe? Tantantantã. Acho que essa aqui é a melhor. Já vamos revelar. Como vocês sabem... Tá falando lá, tá falando lá. O Jing Street é um canal que há algum tempo Vem acontecendo algumas trocas de personagens dentro do canal A Donia saiu A Tur saiu Não sei se eu vou conseguir falar Se bater 250, a gente fala Manda para algum amigo Se bater 250, a gente fala Está aumentando Bomba! Vai ser a maior bomba, Nilce Pega o aviãozinho aqui, mandem para os seus amigos Se bater 250, a gente vai soltar a bomba Eu vou falar, eu não vou aguentar Vai bater 250 Galera É o seguinte Estou até rindo aqui para não chorar Vou soltar, eu vou falar Posso falar, Don? Solta a musiquinha a última vez É a última vez Só para eu ficar climatense Calma, meu pai Fala logo, porra Eu vou falar Meu pai, fala logo, porra Calma, pai Eu vou falar Calma, 218 Tem que bater 250 221 Se bater 250 Eu vou falar Eu vou falar Faltam pouco Ninguém sai A gente tem uma coisa para contar Importante Mano, eu não consigo olhar para o Diego sem rir, mano Falta só mais 10 Falta 10 Ninguém sai Falta 4 Cadê? É 4 Eu vou falar Ninguém Mano Se bater 250 A gente fala Falta 7 Caiu A gente tem uma coisa importante para falar Manda para o seu amigo Falta pouco Você vai falar mesmo? Eu falo, eu falo Eu falo Eu falo Passou Bateu Bem na hora que acabou a música Galera, é o seguinte Eu vou falar Posso falar? Pode falar, né? Bateu 250 Tem que falar Galera A bomba é o seguinte O Japa Tá namorando Tá namorando Aê Excelente Japa Felicidade Mais um casado Pro Jing Street Excelente Agora, ó A gente pode sair Eu tenho minha esposa O Lu namora O Japa Tá namorando Vai todo mundo sair agora em casal Porque antes só saia eu Né, Lu? Excelente Japa Felicidades Pra você e pra Paula Pô Não tenho nem palavras Pra descrever esse momento Pode ir lá no Instagram Do Japa Agora Parabéns Procura a namorada dele Marca lá Olha ele aí rindo aí Aê, Japa Olha ela aí Tá online também Vá lá todo mundo Dá felicidade pros dois Parabéns, Japa Ó Excelente Felicidades, mano Parabéns pro Papa O Papa Soltou Tá namorando, Japa Boa, mano Mano, você soltou Que ele vai ser pai Conta essa aí Vai, Lu Ah, já que tamo aqui Já falamos, mano O Japa vai ser pai Parabéns pro Papa Parabéns pro Papa Parabéns, Japa Excelente, Japa Sensacional Felicidades Queremos ser os padrinhos Parabéns, Papai do ano É isso Tá vindo o Henryzinho aí, galera Excelente Todo mundo Vai lá no Instagram Do Henry Japa E comenta Parabéns pro Papai Na última foto dele Pô Ele merece, véi Monstro Galera É brincadeira Do Papai É brincadeira